Já levou um susto hoje? A dona Lucelena e o seu Raimundo já, aqui na feira. Não tem nada menos de 60, 70 reais não, é de 100 pra lá. Você não tem previsão de quanto vai gastar, igual a gente tinha, né? Falando, eu vou na feira, eu levo tantos reais, eu consigo fazer a feira. Hoje você não tem jeito, chega lá, é outros preços. O preço das frutas, verduras e legumes tem assustado geral, tanto o consumidor final quanto quem revende. O Raimundo compra na central de distribuição de Goiânia para vender aos restaurantes e quase não consegue achar algum produto em conta. Um abobrinha está mais em conta, um chuchu está mais em conta um pouquinho. Aumento de insumos, diminuição da área plantada e fatores climáticos são alguns dos motivos para a alta do preço desses produtos. A perspectiva é de que a partir do final de março, início de abril, que nós vamos começar a registrar quedas mais acentuadas. Mas até então, de janeiro até agora, nós temos aí amargado esses valores elevados para os principais produtos e toda aí uma série de situações e circunstâncias, principalmente fatores climáticos, queda de produção, promovido justamente pela questão climática. O que também faz aumentar o preço desses produtos é o frete. Alguns vêm de outros estados, como a cenoura, que geralmente vêm de Minas Gerais. Há 60 dias atrás, essa caixa de 20 quilos custava em média 40 reais. Hoje, a mesma caixa é encontrada por 160 reais. É uma verdadeira explosão de preço, porque há menos de 60 dias atrás, o produto estava sendo, nessa faixa que você está falando, de 30 até 40 reais. De repente, nós registramos aí uma alta de... Ela tem um pico até de 180 reais. Então, valores nunca ainda registrados no histórico de preço desse produto na Serraça. O repolho também aumentou muito, quase 84%. 14 quilos de vagem saltaram de 80 reais para 150. Uma mão formosa, a caixa de 20 quilos, foi de 80 reais para 120. O Frank anda de um lado para o outro com a lista de compras na mão. Toda semana, ele tem que fazer as compras do restaurante em que trabalha. Antes, gastava em média 200 reais. Agora, deixa aqui 500 reais por semana. Procurando, você consegue achar alguns lugares com os preços mais em conta. Entendeu? Você tem que rodar. Tem que realmente, tem que rodar, procurar, pesquisar, certo? Você consegue achar, sim. Mas é meio difícil. Hoje aumentou muito, realmente está muito caro. A esperança do mercado é que o preço se normalize a partir de abril. Enquanto isso, os consumidores vão fazendo aquela ginástica em casa, se virando como podem, substituindo um produto e até mesmo diminuindo o consumo de outros. O preço nessas condições é ruim para toda a cadeia. Nenhum produtor também ganha dinheiro nessas condições, porque às vezes ele adquire um valor alto do produto dele, mas a produção também cai 80%. Consumir menos, né? Você comprava um quilo de cenoura, você compra quatro cenouras só, né? Então é assim que a gente vai controlando.